Enquanto a gente ouviu o Dado falar, o pessoal do Instituto de Botânica foi lá e levou a árvore do Paracundê pra ser estudado. Mas talvez tenha sido melhor assim. Tava dando muita confusão, né gente? Claro. Tá provado que a gente não entende nada de nada mesmo. E não tá preparado pra qualquer tipo de experiência mais elevada. A gente ficou brigando por besteira, em vez de se unir e aproveitar pra conhecer essa coisa nova que poderia ter sido super legal. Pena que faltou luz, né? Que faltou luz ou o que, meu Cotone? Tá falando sobre coisa séria e fica falando que faltou luz? Não tô falando de luz elétrica não, moleque. Eu tô falando de luz espiritual e você é muito ignorante. Que ignorante ou o que? Pera, 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 pera aí. Vocês não vão ter coragem de brigar depois de tudo que o Dado falou, né? É. É, tem razão. Tô esperando. O que? Sem pedir desculpa. Pede você primeiro. Desculpa. Desculpa. Legal. Bom, gente. Vamos voltar àquela velha turma de sempre. É, é, é. Isso aí. De macho! Macho! Dado, eu queria te dizer que eu não vou mais viajar. Eu desisti. Vou ficar com você. O que você quer dizer, Luísa? Exatamente isso que você ouviu, Dado. Eu desisti de viajar. Eu tô te procurando há dois dias pra te dizer isso, mas eu não te encontrei em lugar nenhum. É, eu não fiquei em casa esses dias. Eu fiquei circulando, procurando um convento. Um convento? Você vai virar monge, Dado? Você vai desistir de tudo? Eu não vou desistir de nada, Luísa. Pelo contrário, eu quero aumentar os meus conhecimentos pra ser um professor cada vez melhor. Mas você vai continuar dando aulas de judô? Ai, e por que não? Eu quero ampliar a minha área de atuação, dando aula de yoga, relaxamento, taxichuã. Mas eu tô pra que entrar pra um convento, Dado? Você quer virar santo? Nada disso, Luísa. Eu vou continuar sendo como eu sou. Só que com um conhecimento mais profundo, mais completo sobre as pessoas, sobre a vida. Aliás, eu acho que você devia fazer o mesmo. Entrar pra um convento? Não, não, Luísa. Cada um tem seu próprio caminho pra crescer. E o seu é essa viagem tão sonhada que vai ser muito importante pro seu amadurecimento. Peraí, Dado. Não, calma. Eu não tô entendendo mais nada. Eu resolvo ficar com você e você resolve me mandar embora? Eu não tô te mandando embora, Luísa. Eu quero que você corra atrás do seu sonho. Eu acho que ninguém tem o direito de te impedir. Muito menos eu. Jura, Dado? Quer dizer que você entende que é importante pra mim eu botar uma mochila nas costas e conhecer o mundo? Esse tempo que eu passei refletindo no alto daquela torre, me fez ver o quanto eu tava sendo egoísta, pequeno, medíocre. E o mundo é muito maior que esses sentimentos mesquinhos, Luísa. Você tem mais é que correr atrás da tua verdade. Ai, Dado, se você soubesse como eu te admiro, como eu te amo. O Ériclis deu notícia, Alex? E ótimas, por sinal, Fernanda. Parece que ele descolou um apartamentinho super legal. Só falta agora ele assinar o contrato e, ó... Vou me mandar. A sua vida deu uma virada, né, Alex? É. Super legal, né? Vai pra Paris... Morar com um homem que você ama. Ai, melhor do que isso, Fernanda. Vou lá ficar com um homem que eu amo, que eu achava que tinha perdido, né? Sabe, Fernanda, tanta coisa boa que tá acontecendo na minha vida que às vezes eu custo acreditar. Eu fico feliz por vocês. Eu sei disso, Fernanda. Até porque, se não fosse por você, nada disso teria acontecido, né? Que nada. Eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Não adiantava nada eu ficar me enganando. Um Ériclis apaixonado por você.